A CIDADE NO BRASIL Não devia dar para jogar o Revenant aqui Então se ele está a fazer os jogos Devia poder participar nele Mã Eu não vou deixar você descer Ihhh aqueles são os zumbis e o caralho Abre a sua breath se você tem que respirar O que do diabo Aaaaaah eles querem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles queriam Ir logo para Shadows E ele ficava ali A jogar com um player Aqui ó Aqui Ah então isto é que é o novo tipo Ai tal do insta quit Ah não aqui é Vou insta Shadow E o random que se foda Ah tem aqui uma Master Shift Tem que abrir Já não vou nem fazer Que puta de susto What the heck is that? Ah é das novas É das novas É das novas merdinhas Do novo mapa Do novo mapa As nao Ao What the fuck is that? Ou Ah 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 Ó Ah Ah Oh Se não tivéssemos as ruas, nós podemos pegar o chuteiro. E esse inimigo está aqui. O inimigo está morto. É o seu dia de sorte. Eu tenho você. O monstro é isso? Interessante Que engraçado Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Os jogos destroem as portas e tudo Eia manchão Este é o teu campeão Dê-me a todos eles Dê-me a todos eles Dê-me a todos eles Não é reverente Bro, não lavas os dentes Que há por puta de bato Round 1 Countdown to death Todo o que é susto Dê-me a todos eles Ele está no entorno Respeção de mais amigos para nos matar Ainda tem um quad O que é? Destruindo a estrela Eu tenho você amigo 73 danos 3 kills O que você está fazendo? Ele morreu. O que você está fazendo? Tá ali! , , , , , , , ,, , 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 ... ... ... ... ... Ah, tá bom Ah, tá bom Aaaaaaah Bem, estou a minha altura de chegar no Shadow também Aaaaaah, aaaaaah, aaaaaah 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 Agora a gente consegue dar Por que que eu vou dar a raise? Que é o que sopa? Que cena fixe Oh shit Aaaaaah 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 E mataram o meu cão Vou ativar o modo John Wick Mas com coroa Vou os virar a todos Vou os virar a todos John Wick moda Sou John Wick de Luís Ok? Desculpem lá Ainda foi ótimo esse long time? Tô agora Esse É É